Eu te chamo e você vem! E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com uma arma aqui Que eu ganhei faz muito, muito, muito tempo Então, essa arma deve estar funcionando Porque ela está com os dardos Então, eu vou engatilhar para vocês verem Não consigo Aí pessoal, eu engatilhei Você põe para frente isso, que é a mira Para você atirar, mira E solta E tem também pessoal Isso daqui Isso daqui Calma aí pessoal É muito fácil tirar e ver assim ó Vocês podem ver? Né? Dá para ver? Então é isso É só puxar para você Vamos ver com a minha caminha Beleza? Bom Tirou Dá para até pessoal Fazer um carrinho assim Como em rosca E aqui em rosca É onde que eu tinha falado Os dardos dá para ver E a parte dá para tirar aqui ó Como é legal né? Deixa eu tirar Olha 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 como ela era assim Antes Ela era assim Viu? Ela tirou essa parte Ficou assim Agora eu vou tirar uma outra parte Vai Vai Ajuda Vai Puxa Hum Cu Hum Então me chama Eu vou chamar Ajuda Ajuda A proteção aqui Opa A produção chegou Vamos lá Vamos lá Tirar essa parte aqui Ela enrosca um pouquinho Parece um laser pessoal É Aí ela fica assim Só que com isso ela fica mais legal ó Fica maior né? Fica assim Esse negócio Eu vou desmontar ela inteira? Sim vamos Pessoal Vamos JIM Vamos desmontar ela inteira 1 2 Já foi 2 3 Calma pessoal 3 Ae O Ulpente 3 Foi A No Tinha O cano É a arma mesmo, né? Ó, pessoal, é assim, você engatilha aqui, como dá pra eu mostrar, eu mostrei aqui já essa parte, né? Aí põe pra frente, só faz, aperta esse botão, atira. E pra, e ó como ela fica, dá pra ver, né? E dá pra esse cano, dá essa mira aqui, esse peixe, isso, esse negócio que eu não sei, e esse é tipo laser. Aqui é pra quando enrosca os dardos, né? É, pessoal. Aí você consegue retirar o dardo que ficou preso, que essa arma ela enrosca bastante, né? É. Ela é a que mais enrosca, da que você tem. Mas ó, ela é bonita, hein? É. Ela é grande. É, muito. Mas esse maior... Arma. Ó como fica, pessoal. Norte espécie. Segura assim, pai, pra ele ver o engatilha aqui. Esse... Só tá com o braço, rapaz. Esse tá ótimo, hein? Tá trabalhando bem com o braço, hein? Eu vou pôr até. Beleza? Tchau, pessoal. Se gostou, deixa um like aí. E muitos vídeos que a gente vai. Se vocês gostarem, a gente vai fazer mais um vídeo. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.